eu tô indo embora só eu e as crianças né filha o ônibus tá vindo já e vamos lá essa guerra aqui sozinha com esse monte de mala 6 horas da manhã já estamos no trecho tô suada já bora vambora pra salvador gente do céu que sufou eu paguei o motoboy motoboy é mototaxi pra atravessar pra cá correndo com o menino no meio do carro meu Deus uma loucura agora eu tô aqui no terminal pra comprar passagem deixei os meninos sentadinho no banco bando é a mulher olhar os meninos pra mim uma guerra mas o louco chega lá vamos de volta pra casa vamos filha meus pequenos estão aqui pedi pra mulher olhar eles enquanto eu ia comprar passagem gente que ela tem que ser assim nem nem vamos ver papai vamos que saudade do meu papai deixa eu mostrar pra vocês o a rodoviária daqui de abatetuba vou comprar passagem tem tudo isso na minha frente ainda é oito e meia deixa eu ver oito e meia oito horas oito e quatro ainda eu tô aqui neném já tá perreado que aqui tá quente tem um ventador aqui pra ventar na gente e vou estar esperando pode esperar nosso ônibus só sai nove horas meu filho dá uma moeda pra sofia e coloca lá no chapéu graças a deus já estamos no ônibus de abatetuba pra belém o meu gordinho aqui é um micro ônibus agora mais duas horas três horas de viagem sei lá mais ou menos isso bora cai gostou do ônibus gostei também é meu amor aqui tem um negócio de carregar o celular já cheguei em belém tô no guichê da itapé-mirim que eu já comprei a passagem meu marido comprou pela internet e eu tenho que vir aqui retirar eu tô aqui com meio monte de documento vou tirar a passagem agora gente do céu minha mãe chegou aqui olha ó pra isso aqui que eu não filmei a gente comendo que não dá não tá todo mundo olhando comendo farofa com macarrão gelado isso aqui meu deus do céu aí a garimpeira mesmo viu pegue seu neto ai que isso aí bora tem que comprar papinha pro neném mas tá é caro viu meu deus e só tem de carne feijão e legumes não tem frango ele não gosta de coisa doce sem não ser fruta mesmo natural mas não tem pronto achei essa aqui é de carne feijão e legumes essa daqui é macarrão e legumes e peito de frango aí eu vou levar essas duas sete reais cada eu acho eu acho tá na hora de embarcar gente deixei minha mãezinha pra ficar as crianças estão no ônibus ai meu deus só vou ver minha mãe agora se um dia ela for lá e aí Gente, eu pedi pra entrar logo no ônibus Pra ir organizando as coisas Já organizei mais ou menos aqui, ó Eu coloco logo a água ali Todinho aqui, o copo Aí eu tiro os lençóis, ó Já deixo aqui Já dei as roupas das crianças a trocar Quer dizer, só a Sofia vai trocar de roupa Porque o Caio não tinha uma roupa Apresentável pra viajar, não sei a que ele já tá Roupa de frio Aí eu trouxe só isso daqui Esse negócio, essa camiseta aqui Se ele ficar com frio, eu coloco essa camiseta nele Aí eu já comei aqui as coisas Tá só eu aqui no ônibus, tá gente? Por isso que eu tirei um pouquinho a massa Porque eu tô suada, gente Olha a sacola de comida Porque se comigo e a Sofia comendo Na estrada Tava caro, imagina Eu e a Sofia, eu caio Então eu preferi comer A gente vai comer no lanche E eu acho que a gente vai comer um almoço Né? Ou uma janta, não sei Mas eu não vou comer em todas as paradas não Porque senão a gente não dá conta Já tá muito caro essa viagem Só o ônibus de Abaita Tuba pra cá Deu 57 reais Mais o ônibus de Abaita Tuba Né? Essa é 57 Mais uma sandália que eu tive que comprar pra ele Porque ele tava com um tênis tão velho Mas tão velho Tá? Fiz no vergonha Aí eu comprei a sandália também Porque fica muito mais fácil pra viajar Pensa aí Coloca tênis, tira tênis Coloca tênis Não ia dar certo Ia dar muito trabalho Aí Aqui são as minhas coisas Essenciais Tipo assim O que eu vou usar Caso eu precise descer do ônibus Né? Então Tem o sabonete líquido Tem Coisinha pro neném e tal Depois quando eu for descer Se eu for precisar, né? Eu vou botar uma fralda A toalha Cadê a toalha? Tá? Ah, tá A toalha Essas coisas Quando eu desço na estrada Eu desço com Com um basicão Assim, o necessário Porque se precisar Se tiver como tomar banho Eu vou dar banho nas crianças, sabe? Eu dei banho na vinda Aí eu dou banho de novo Na ida, né? Um banho Eu não tenho condição de tomar banho Porque ou eu faço uma coisa ou outra Aí é isso, gente O primeiro e principal A gente cuida do Do filho, né? É isso A gente vai mostrando a viagem pra vocês Nem mostrei aqui a organização Porque Eu vou mais pressa, né? Porque vai que o ônibus sai Aí, gente O que eu faço? Pra não ter Muita acumulacinha de bagunça Sempre na bolsa Que eu trago dentro do ônibus Eu deixo espaço Né? Porque essa bolsa aqui Ela vai o tempo todo Dentro da outra bolsa Aí quando eu preciso descer Eu tiro ela Então aqui tem o remédio Essas coisas assim Bem necessários Aí as outras coisas de viagem Tá tudo lá no porta-malo Tá no carro Um tutorial de como viajar com criança, né? Nunca esqueça os remédios As fraldas As comidas Por favor Ai Tô quebrada Tô quebrada Tô quebrada Agora lá A gente descansa no caminho Então quando chegar em casa Eu botei eles ali, ó Como não tem ninguém ainda Não tem necessidade de ficar com a turina no colo e tal É assim que funciona, gente A gente traz a criança com uma roupa E dentro do ônibus a gente bota a roupa de frio Pra não ficar aquele monte de coberta Esse daqui é o slim Que eu amarro em mim E coloco no neném Pra mim não dormir E deixar a menina cair, né? Dentro do ônibus E eu trago uma coberta só Não trago travesseiro Um monte de coisa Porque senão não dá Porque aquele môforo de coisa Não vai dar certo Ai Deixa eu me arrumar aqui Uma pausa pro lanche Vamos comer Tá comendo, filho? Vamos comer aqui, gente Porque tomo nem fome Comeu toda a papinha dele Foi em duas Em duas vezes, né? Mas só que a primeira vez Ele quase comeu tudo Se eu tivesse deixado Ele tinha rumido tudo Acabou, filho Meu Deus E agora? Bom, minha gente Eu tava achando mesmo Que eu tava no mesmo ônibus Que eu vim E Agora eu tenho certeza O ônibus deu O mesmo problema Que deu na viagem Da vinda Que a gente teve que trocar de ônibus E o outro ônibus Era muito ruim Muito ruim Muito antigo Tomara que não tenha Que trocar de ônibus E esteja aquele ônibus ruim Porque Estamos no início da viagem ainda Pensa Viagem toda É um ônibus ruim E não vai dar certo Jesus, amado Ainda estamos em Capanema A gente ainda é parar ainda E o ônibus já estragou Meu Deus Paramos pra tomar o café E eu não tô comendo aqui Bolachinha e Dódio que eu trouxe Esse aqui tá comendo uma bolachinha E eu Vou comer um café com leite Amamentando, né? Precisa de um Negócio mais forte Olha o que eu acabei de ganhar Tanto de biscoito Olha quem tá feliz ali Ganhou? A gente acabou de tomar café Mas tarde a gente come Você não pode Você é pitudu A gente paramos aqui na garagem Pra limpar o ônibus Tô aproveitando e dando banho Nos meninos Tem um chuveiro aqui Não sei se vai dar tempo De dar banho ontem Mas se não der tempo De dar banho ontem Eu já dou um banho de gato Nele com lenço Mas eu vou tentar dar banho nele ainda Tá aqui ajudando a maninha A se vestir Já dei banho no neném Só não tem onde Botar a fralda Acho que eu vou ter que Ir lá com o ônibus mesmo Pode falar Coitando do neném a mãe Antony Aqui o ônibus Aqui o ônibus Aqui o ônibus Antony é buu Antony é buu Sofia consegue lavar a senhora, né? Aqui o ônibus Vai Liga a torneira Ela não consegue Vai lá Antony Antony Obrigado, filho Você já tá um rapaz, né? Ajuda a mamãe Ajuda a mamãe Ajuda a mamãe A se vestir Era bom a gente Escolar os dentes, né? É bem sujo os dentes Tchau, tchau, tchau Pronto, todo mundo escovado Ai meu Deus do céu Que sufoco Ai gente, estão arrumando o ônibus ainda Os meninos estão aqui Eu estou com os meninos no colo aqui pesado Que só ele Né Gudon? Vamos descer agora para almoçar E é no mesmo lugar que eu almocei na vinda Vem Cai Sofia É isso mesmo gente Aqui é o mesmo lugar que eu almocei quando eu vim Ai... Eu também só vou almoçar, não vou achar não Porque senão a gente não consegue pagar É muito caro Muito caro Aqui se eu não me engano é 60 reais o quilo da comida Gente Aqui minha comida Deu 40 reais e 70 centavos Comida Agora eu vou dividir com os meninos Não sei como eu faço isso com esse daqui Segurando os braços Eu vou mexer em tudo Eu vou mexer aqui no ar Eu vou mexer aqui no ar E eu vou mexer aqui no ar E aí Hoje eu vou mexer em tudo É isso que eu já estou vendo E aí Eu vou mexer aqui no ar Tchau. Conseguimos vencer essa guerra. Meu Deus do céu, eu estou entalada de comida, comendo mais rápido que o da flecha. Ai, Jesus. Bora, pé na estrada de novo. Acabamos de sair. Ai, meu Deus. Ela sobe e desce do ônibus, dá uma corda, continua no ônibus. É longe, viu, minha gente? Ui, está caindo? E esse aqui, que está todo babado. Gente, ele comeu a sorpinha toda de uma vez. Eu tive que dar tudo, porque senão ele ia ficar chorando. Bom, galera, nós já paramos para jantar. Não deu para gravar para vocês, porque é muita agonia. Eu tenho que colocar comida para os meninos, eu tenho que dar comida para a Sofia, dar comida para o Antônio. Ai, acaba que eu não consigo. O pessoal no restaurante hoje, o rapaz estava limpando a mesa. Ele falou assim, tu está sozinha? Eu estou. Eu sou tanto de ministro. Falei, a gente vai se virando como pode. Ele é corajosa, viu? Né, pai? Aí, a gente parou agora para jantar, já estamos na estrada de novo. Agora são dez e pouco da noite. E, pelo jeito, a gente vai atrasar um bom bocado. Era para chegar duas da manhã. A gente vai acabar chegando lá para as sete da manhã. E, nossa, estou cansada, gente. O Antônio empirrou com essa máscara. Ele não deixa mais a máscara quieta. Espera. Gente do céu, ele não para. Ele não se cega um minuto. Eu estou cansada, né? Só o pau da rabiola. Mas, vamos que vamos. Desculpa a escuridão, minha gente. Porque só tem essas duas leisinhas aqui, ó. Minha gente, olha a situação nesse ônibus. Cheio dessas baratinhas, gente. Não tem um canto no ônibus que não tem esse tanto de barata. Ai, parece uma aflição. Quando vê as baratas, está subindo no pé da gente. Misericórdia, meu Deus do céu. Tem barata por todo canto, no chão, na janela. Para todo lado tem barata, gente. Imagina se a passagem fosse de graça, né? Porque pagando caro desse jeito. Está dessa situação, ônibus. Meu Deus do céu. Não é só barata que tem. Não. Tem outro tipo de bicho. Olha isso. Ah, meu pai eterno. Chegamos em Feira de Santana, gente. Agora é 4... Ai, 4h50 da manhã. Diz, eu estou toda doída. Acho que não tem um pedaço do meu corpo que não dói. Meu Deus do céu. Foi pior do que a vinda. Porque agora tem menos espaço ainda, né? Estou toda arrepiada. A gente ignora aí. Porque três dias de viagem não é brincadeira. Ai, vou procurar alguma coisa para comer e já estou fraca já. Minha gente, um pão e um café. 11 reais. O pão delícia, né? Que é daqui a Salvador. É o que eu compro lá embaixo da minha casa, na padaria. Por 2,50 no máximo. Eu vou pagando 6 reais no pão. 5 reais no copinho de café. Só foi três. Caríssimo. Ainda bem que os meninos estão dormindo. E aí, se ele estivesse acordado, eu tivesse que comprar alguma coisa aqui. Estava lascada. Lá vem o ônibus. Um pouco de atraso, mas já está vindo. Eu deixei os meninos dormindo no ônibus e o ônibus foi embora. Fiquei desesperada. Onde foi o ônibus, moça? Tomara que eles ainda estejam dormindo. Porque senão, eles vão acordar e vão chorar. Graças a Deus, do jeito que eu deixei, eles ficaram. Talvez se passeiam o ônibus, aí eu deixei eles aqui e vim deitar aqui atrás. Gente, cheguei em Salvador. Meu marido está me esperando. Lá no terminal. O meu Deus está dormindo. Os meninos também. Agora é 6 e meia. Está até a dor de mexer. Estou dormindo. Obrigada, moça. Chegamos, gente. Graças a Deus. A idade foi longa e cansativa. Mas chegamos bem. Você tem um pouco também. Vim aqui no banheiro com o Caio. E já já vou pra casa. Meu Deus, não é a melhor hora de chegar na minha casa, cara. É gostoso, né? Chegamos, filho. A casa da mamãe. É lá em cima, olha lá. Chegamos? Chegamos. Ai, que saudade da minha casa, meu Deus. O que foi? O que foi, Safia? O que foi, filha? O que foi, filha? Está emocionada, é? O que foi, menina? É que o pai dela colocou o quadro ali, ó. Emocionada, Dígio. Ai, Jesus. Chegou a casa, mãe. Que saudade da minha casa. Que saudade. Tá conhecendo a casa? O que foi, filha? Olha aqui pra mãe. Por que você tá chorando? Por que você tá chorando? Porque tá tudo lindo. É, meu amor. Você dava com saudade de casa, não tava? Não chora. Por enquanto, a gente tem só essa cama. A gente vai comprar outra. Uma em cima e embaixo, tá? Pra você ir pra ela. Ai, Jesus. Ó, Caia. Aqui que eu trabalho, ó. Aqui que é a confeitaria. Tá vendo? Meu armário maravilhoso. Saudade da minha casa. Viu o banheiro? É pequenininho, né? Mas é bonitinho, né? Aqui o quarto da mamãe. Deixa eu ver como tá meu quarto. Ah, não! Outro presente! Ai, eu juro. Eu te amo. Que lindo, cara. Que que é? Segura cá e filma pra mamãe. Ai, meu Deus, ó. Já sei que é uma joia. Como que você sabe? Pode ser. É por causa da marca. Pode ser. É uma joia. Que lindo, cara. Olha, Caio. Ai, mano. Que lindo. Nossa, Caio. Olha, Sofia, que lindo. A Sofia tá emocionada. Mostra a Sofia, Caio. Ai, gente. Olha que lindo, cara. Mas eu tô muito merecedora de presente de joias. Muito chique. Ai, gente. Olha que chique. Amei. Amei demais. Meu Deus do céu. Agora eu tenho dois. Só falta essa criança aqui e deixar ela usar. Porque eu não uso mais porque ele não deixa. Ele arranca tudo. Tá vendo, Ciro? É com você. Pau. Eu comprei um essencial. Foi fiado, né? Comprei da minha mãe. Mas depois eu pago. Fiz aqui um cartãozinho. Só que se não tivesse uma trollagem, não seria eu, né? Então eu vou colocar um bocado de amostra aqui. Eu vou dizer que o presente dele é amostra. Gente do céu. Tanto de amostra do essencial. Bram ver a reação disso. Amor. Eu também tenho uma coisa pra você. O que? Apesar de eu não ser o que eu queria te dar. Mas é de coração. Te dá um olho. Vai, olha. Ele é caçado? Eu não queria te dar isso, mas... Vários sociais. É melhor do que ter um sol, né? É. Vários tipos, né? Não, tem mais coisa aqui. Eu te conheço. O que? Eu te conheço. Eu te conheço. Se eu não me engano, não. Eu te conheço mais ou menos. A palma vai abrir a mão. Não conhece nada. Pronto. Você não reclamou que eu não tinha me dar. Aqui está ele. Gostou? Até que, enfim, a amostra... Está cansado de usar amostra. Gostou. Meu Deus do céu. A bolinha está rodando. O amor, obrigado. Eu amo isso. Gostou, vida? Muito. Tem um bilhete lá. Bilhete? Sim. Premiado ainda. Da Mega Sena? Não. Cadê? Está aí. Está aqui do lado. Não está, não? Ah, você é uma bomba aí. Você é maravilhosa. Você me humilha. Por quê? Porque eu faço uma coisa assim. Porque é simples, mas já não é simples coisa nenhuma. Você é uma ameaçã. Hã? Você é uma ameaçã. É nada. Malvada. Te amo. E esse foi o vídeo de hoje. Muito, muito obrigada por ter ficado até o final. Espero muito que você tenha gostado. Um beijão no coração de vocês. E eu já fui. Tchau. Tchau.